Eu vou-te só dizer uma coisa, este episódio vai correr mal, eu quando tenho déjà vus eu sei como é que é Quais déjà vus? O que é que é um déjà vu puto? Hum? O que é que é déjà vu? É sentir que já vi o que vai acontecer Sentires o que já vi? Não, o déjà vu é sentir a mesma coisa, a mesma situação em pouco tempo É o que eu estou-te a dizer, não, o déjà vu não é isso puto Sentir é uma coisa O déjà vu não é isso O déjà vu é tu teres a noção que já viste o que vai acontecer Não Isso é por sentires o futuro É uma mistura então Estou com um déjà vu Um déjà vu Estás com um beijacu China, China Ajuda Ai minha nossa mãe do céu Eu sou só uma organizadora que eu vou tentar, tem muita coisa a me botar Fiqueste você com a pedra? Eu levo a pedra, nossa Ou eu levo a pedra Eu levo a pedra Levas a pedra? É, mas agora diz-a lá as pessoas Vá amigos Mais um episodiozinho As duas horas Vocês estão a curtir? Curtem Mas curtem Curtissem Nós Epá Epá ta calado Ninguém quer saber Oh abzugas se a gente morrer Epá Nas sejas maricas Eu não Ah pois não Vamos reforçar a casa Eu também estou cheio de cenas Um, dois, seis, doze Quatorze Tenho quatorze mil pedras, duas portas blindadas E dois quad blocks E estou pronto para ir embora Não sei queres chamar pessoal Não 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 Ok eu levo 48 balas Certas para o chuchu Tens já Seringas Tu? Leva seringas Leva treta Leva seringa, seringada Curte seringada Entendias Tenho panico Tens panico? É a coisa que eu tenho mais panico e as seringas Ai 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 meu deus Vamos embora Já estou cá fora Vamos embora Pessoal rezem para que nada aconteça Rezei Esta noite veio cá um helicóptero Rebentar-nos a casa A China foi a virar os joradinhos Prontos Agora diz que fui eu Estás assim pronto? Um portão? Vou ai E houve treta, a treta foi mesmo aqui ao lado Eram uns gajos que estavam a disparar ali naquela torre ali ao lado Olha ali um player ao lado esquerdo Só recebeu do player São dois Será que são nossos? Estamos a sair daqui se Oh puto, estou aqui a virar a torre Que eu estou um bocado receoso então Queres que vai lá ver? Eu tenho que ser uma mesa de pesquisa Tu trouxeste os metais Perus 510 metais comigo Metal fragment, só isso Sim São 300 mil Puta e já não tinha espaço Tinha inventário cheio de pedra Fica ai que eu vou ver São dois Vai a pescar mas é o metal Eu fico aqui Mais metal? Sim Vai pescar mil Tens ai? Nesses... N... N... Não, eu trouxe tudo Pra casa Eu vou... Eu vou aqui a torre ver Escreve só aí mensagem antes de que estamos a ir a... 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 A rado Pelos na... Se quem estiver na rado para não ter cuidado com a gente Sim Para o pessoal saber que somos nós Estamos a ir Sim... Se não eles vão disparar logo tipo longe né Eles ai... Já não é... Já não é... Já não é... Nosso território Fecha a porta maldita Isto agora está o pessoal todo a chegar Pois, exatamente a esta hora Não tenho metal Leve quanto? Leva... Leva mil put Para a gente fazer os baús Ou 300 Vá Ai... Ai os FPS Estou aqui a dropar porque Esteve tão bom até agora Desde... Desde o helicóptero Vá me lixar isto tudo E temos um urso dentro Eu acho que eles estão a fazer spawn cá dentro da... Da torre Então eles fazem aí A gente mata já ai o gajo Nossa senhora Isto foi de onde meu um? Puta isto foi atrás da nossa casa Tipo na praia? Tipo na praia O que está o urso? O que está a ouvir o urso? Onde? Estou a direita A caixa daquela casita Deixa eu ver se vou ter aí Aqui qualquer coisa Ah foi a certa que quebrou Eu não soube isto Porra Vem cá onde está? Estava aqui em baixo Não me quais burro Mas é o gajo vai haver uma patada Aqui está aqui Já vi o cu O gajo E debaste as casas Vou correr a China Vai vai Atrás de mim não está Então ela está atrás de mim Está aqui Estou a ver Estou a ver Estou a ver Bem Está ferido Olha aí Eu não o vejo Estou a ver Está a dar volta Está a fazer um corridinho A volta da casita Ferridinho Olha morreu Morreu? Morreu Vai Estou a ver Estou a ver É que tem que torcer o pescoço Ai Outra? Nossa, espero que eu não seja ali nos nossos portões. Oh putz, se calhar será na casa do Tuga. Daqueles Tugas lá em baixo. Não sei putz, mas olha, vamos embora. Bora, bora, bora. São eles? São os da própria base? São eles quem? Não sei, bora. Parece as velhas a querer saber tudo. Desde que não nos toque é o que importa. O Dart e etc? Já estão a raidar a casa deles? Ou estão a raidar ou estão a quebrar coisas se ficaram mal postas. Eu vou-te só dizer uma coisa, este episodio vai correr mal. Eu quando tenho déjà vus eu sei como é que é. Quais déjà vus? O que é que é um déjà vu putz? Hum? O que é que é déjà vu? É sentir que já vi o que vai acontecer. Sentires o que já vi? Não, déjà vu é a mesma coisa ou a mesma situação em pouco tempo. É o que eu to-te a dizer. Não, o déjà vu não é isso putz. Sentir é uma coisa. O déjà vu não é isso. É. O déjà vu é tu teres a noção que já viste o que vai acontecer. Não. Isso é por sentires o futuro. É uma mistura então. Estou com um déjà vu. Um déjà vu. Estás com 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 um viado. Putz, mas não queres ir direto? Bora, bora, bora. Eu tenho um porco também. E está a matar a tua. Nossa senhora. É, a mim também travou um bocadinho. Ainda mais aqui para dentro por causa daquela torre. A cena é ali. Estamos indo em pleno dia. É o que me assusta mais. Tu tens a chave, certo? Sim. Por isso, se eu morrer, estás feito ao vivo. Portanto, sei que consigas abrir lá o coisito. Diz-me uma coisa. Há uma chave dentro de casa. Ah. Então, também podemos fazer spawn. Temos os saques de cama lá dentro. O urso à esquerda, cuidado. O urso à esquerda, cuidado. Mal disparam na gente? Volta para trás. Não sei se é uma boa tática. Queres que é enfrentar um gajo que estiver com uma bolt ou com uma capa? Depende. Estás a ter de dispararem? Disparam-te uma pistola. Tu começas a fugir? Ah, estou a ter de disparar bolt ou a capa. Ah. Bora ver se conseguimos passar aqui. Está por assim. Não sei se é um animal ou não. É uma galinha, meu. Um pleiro do outro lado do rio. Um pleiro do outro lado do rio. Um pleiro do outro lado do rio. Quando a gente estava. Ok. Estava equipado. Estava vestido. Eu acho que é daquela base que está ali. Agora é assim puto. Queres ir por onde? Queres cruzar aí? Direto. Direto para casa. Sim. Mas queres ir pela estrada? Em pleno dia? Não, não, não. Vamos agora aqui direto. Vamos por trás. Passes pelo meio das árvores e aquelas casas. Aquelas casas coisas. Destruídas ali. Sim. E depois subimos então. Então bora por aqui. Por onde? Então vais por aí que está um gajo do lado esquerdo. Estou a dizer. Estou a dizer é por aqui. Estou. Estas ir para o mesmo sitio que eu estava a ir. Estou a dizer direto. Direto é direto. Sim mas. Mas tens de virar a direita. E essa base aí? Vale não sei o que é que a base faz. Anda anda corre. Pode mais. Estás aí a... Estás aí o que? Estou a conversar contigo puto. Eu não estou a alterar o curso. Sim. Estás aqui o curso beijacuz. Ou caraças. Beijacuz. Beija a luz. Player. Obrigado. Mas é. Vai ser logo aí. Eu? Por que é que ficas nervoso? Não sou eu. Eu fico nervoso com atenção alta. Tu levas um... Ai senão das... Ai morri. Ai te salva-me. Ai. Faz lá menos barulho. Ai. Os vizinhos devem começar que eu sou doido. Está uma fogueira à frente aí acesa. Opa. Está. Um saco... E esse saco de cama também não estava aí. Espera aí. Como é que posso abrir a porta? Entra. Missão feita. Porra. Stress. Porta já aqui. Bora, bora, bora. Ela está a abrir para o sitio certo. Acho que... Está. Está nada. Deixa eu pegar lá. Tiras tu? Vais tirar? Vai. Posso tirar. Agora sim. Vai lá por João o baú lá em cima. Tenho de fazer os baús. Então não fizeste um baú... Não trazeste o baú? Permissão. Não amigo. Não importa. A gente está para entrar assim. A gente lê aí a coisa. Código. Vamos pôr... 8, 5, 5, 2. 8, 5, 5, 2. Agora é assim. Espera aí. Tens madeira contigo? Aí madeira num baú. Faz baús... Faz dois baús aí com os fragmentos. Os baús vão fazer as parqueleiras. Ok. E depois de teres tudo feito dá-me os fragmentos. Que é para fortificar já de metal aqui. Ou lá em baixo. Espera aí. O baú vai ficar aqui no terceiro piso. O baú vai ficar aqui no terceiro piso. Tens mais opostos. Se calhar vais ter de fazer o baú ainda mais em cima. Se calhar vais ter de fazer o baú ainda mais em cima. Não dá para nada. Não tem o resto de pedra. Tens mais 150. Sim, mas não dá. Vou virar as paredes. Ah, sim. As paredes estão bem. As paredes estão bem. Faz o chão também. O chão, o chão. Apenha um stackzinho de madeira e faz já um baúzinho de construção. Tenho aqui. Tens aí? Então vou quebrar isto. Não metes no... Mete-te aqui neste piso onde tu estás agora. Porque se metes mais acima não tens permissão em baixo. Mas a cena é que as escadas estão mal aqui. Não é que vamos pôr aqui o baú. Vinhas a fechar isto aqui. A não sei que o meto aqui. Mas a cena é que vai perturbar as escadas. Pera... Peraí, peraí. Deixa-me fazer uma coisa. Mete aqui uma parede. Nesta cena. Olha, toma lá isto. Mete aí. Mas os baús... Deixa-me-los pôr. Agora peito um baú. Onde é que queres pôr isso? Queres pôr aí em baixo? Mete lá aí a parede. Olha cá, pá. Sai daí. Ok. Mete agora aí o baú. Vê se consegues pôr. Vou a ver o que é que se passa. Tom-se-a. Isto é Tom-se-a. Ih, a gente podia se meter na guerra. Vê quem morre. Ih, se a gente já tivesse aqui a torre feita, puto. Vamos lá a ver. Lá de cima, padre. Olha ali. Aqui que tens de vir é que eles tão ali. Ali do posto da antena já tava. Se tivesse multo. É. Da esquerda. Caga, caga, caga. Não é cedo. Mas olha. Vê a treta. Vejam a treta. Se passa. Aqui. E estes gajos, vêm todos armados aqui. Já meteste aí o baú? Não tenho o baú ainda a fazer. Tá a fazer. Hum. Ok. Onde é que acho que eu meto os baús todos? Os baús... Temos aqui no de cima. De cima. Vamos. Mete aí encostado... Aí. Começa aí encostado aí. Encostadinho. Encostadinho à parede. Isso normalmente enquadra bem. Enquadra-se bem. Tem que ter quase ali o tip top. Ok. Ok. Agora vou... Os baús... O que tens de ver é... Quase encostadinho às paredes. Mas não pode ser muito a parede. Porque isso pode aparecer fora. E a cara... Podes... Podes pôr aqui. Ai. Ainda está... Ai. Tô. 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 Ai. A minha volta aqui. E é tantos putos. São quatro. E vão flanquear-se um deles aos outros. Se lhe apaguei um. Morreu. Bora, bora. Caga nisso. Talha ainda são os nossos. Não sei. Tu não meteste o baú de fora para não? Não. Tá fora. Tá. Tá bom. Vem. Ok. Agora eu vou ficar só um e a gente ir lá. Vou. Vê lá. Boa. É isso. Não. Sim. Agora eu vou agropar aqui a mesa de pesquisa. Ainda estão apagada. Ah. Agora eu já tenho o baú. Acho que o baú não vai dar aqui. Se não deixa-me tentar meter. Não. Não dá. Não dá aqui puto. Não dá. O máximo que tinha que ser é aqui. Ui. Está um cão a ir atrás de alguém. Está doido o cão. Vamos lá experimentar se eu conseguir pôr. Posso ir pôr aqui. Mas é que. É como eu já te disse. Peselgas. Se tu metes aqui em cima. No resto de chão. Não tens permissões. Se não é essa porra. Dá. Dá-me aí o baúzito. Se não é que nas escadas. Ficou-se fiz as escadas. E faz uma coisa. Trabalha esta porta e este code block. Fechas a por trás de ti. Trabalha. Estás a vê-los? Não. Estou a tentar meter o baú. Ledger foul. Falava em cimaДа. Não andas aí fora? Não sou eu. Aqui é a porta. Não és tu? Não sou eu Não antes, não antes É um nuzão, tá nu Tá nu? Eu tava mesmo a tocar na porta meu O gajo apareceu Deve ser daqueles gajos que morreram Vocês foram raidados? Quem? Não sei Ah Os tu... Os... O pirata... Lá, gang do pirata C4 era o mesmo Aquilo que a gente tinha ouvido 8, 5, 5, 2 8, 5, 5, 2 Boa Deixa eu me amar 8, 5, 5, 2 Ó, pode ir e... E assim que a gente coisar Não precisão, não terias nada Pô, te concentra-te lá agora aqui Olha, eu não estou a conseguir por o pavo aqui Mas estou a pensar em que estava aqui à parede Como é que é? No caso, aí a cena é... Temos que tomar uma porta de supraseta ali Passar ao lado do coiso Com as escadas Com as pessoas Tudo A cena com o bolo tem que estar mesmo no cantinho 다는 aos mais A cena com o bolo tem como Temos que ir com you A cena com o bolo tem todo Éh, mas o bolo dengan que estar vende